salve salve rapaziada emerson luiz com mais uma vídeo aula pra vocês bom pessoal dando continuidade aí o nosso projeto nossa primeira parte é conseguir identificar o que a gente vai fazer na nossa rede que a gente vai estar configurando aí né na nossa rede então pra isso a gente precisa desenhar a rede antes pra gente poder chegar em um resultado legal onde a gente conseguir entender o que a gente quer fazer quando a gente desenha essa topologia da nossa rede como ela está atualmente e a gente desenha e faz um desenho como a gente quer que a rede fique então isso é muito isso é muito importante porque a gente consegue entender é onde cada coisa se encaixa onde cada ferramenta cada equipamento se encaixa na nossa estrutura do nosso provedor isso é muito importante por exemplo os equipamentos que eu preciso já está aqui praticamente só que eu preciso mais alguma coisinha vamos ver se vocês lembram o que que é pessoal ó micro tic minha internet contratei o link de internet lá da vivo contratei em 100 megas da vivo oi telefone qualquer empresa aí que você quiser vai vivo net tim gvt oi sei lá qualquer empresa que você quiser chegou o seu link aqui pode ser dsl dedicado aí você que decide chegou o seu link até o seu micro tic que você já configurou o link na porta 1 você configurou o seu servidor mkout na porta 2 configurou seu servidor voip porta 3 colocou a porta 4 para fazer a transmissão atualização é como eu tenho quatro texte quatro esses quatro rádio aqui é ter aqui usar 4Kp aqui certo olha que interessante então eu vou colocar um suite aqui aqui porque quatro rádios né na verdade são mais porque aqui eu já tem um ponto a ponto Então eu vou colocar um switch de 8 portas Vamos lá, internet Switch de 8 portas Vou colocar um HP Legal Não, vou colocar HP não Vou colocar Ubiquiti Oxi Ok, errado, switch Ubiquiti Beleza, isso aqui está de bom tamanho E aproveitar que eu estou na internet aqui Deixa eu ver o desenho Um switch aqui Aqui eu vou colocar outro switch Que eu tenho mais 4 antenas E a EB aqui Ela tem 5 portas Uma vai entrar o link do ponto a ponto Do enlace E uma porta dessa vai sair para um switch Onde vai fazer a transmissão aqui Vai repassar para esses 4 setoriais Beleza Deixa eu ver de novo Uma coisa que está faltando é Deixa eu ver Deixa eu ver Essa imagem eu achei legal Conecte-se ao novo mundo Verdade Interessante Interessante É muito grande essa imagem Só que Deixa eu ver o que eu faço Isso aqui Vamos lá Bom Isso significa que já tem cliente conectado ao nosso sistema Beleza Não, não é isso aqui que eu quero Não, eu quero Ubiquiti Cadê Ubiquiti? Vamos fechar, mas está aqui Esse cara aqui Esse cara aqui é top Fazer um corte aqui nele Vou vir aqui Organizar o bichão aqui Aqui eu vou fazer o seguinte Vou jogar isso para cá Isso para cá E jogar esse cara aqui no meio Vou colocar o nome aqui S1 S1, para quem não sabe É o Switch 1 Tá, pessoal? Aqui é o mesmo esquema Então, vamos lá Deixa eu colocar esse cara aqui mais para baixo Esse aqui aqui E esse vai vir para cá Lembrando que esse aqui recebe Entra na... Entra na... Opa Entra na porta 1 Putz, esse negócio branco que está Ferrando aqui Beleza Acho que tirou Deixa eu clicar nesse aqui para remover Também Beleza Coloca o Switch aqui embaixo RB aqui no meio Colocar aqui Vou dar um copy aqui Colocar S2 Opa Bom, acho que ficou claro Que Fechei o enlace Da R1 Que é o primeiro roteador Onde tem internet Fechei o enlace Chegou na porta 1 do microtec Esse enlace Saiu aqui do microtec Entrou no Switch E do Switch Saiu para setoriais Que faz a transmissão Para os clientes Do R2 Beleza? Show, né? Agora o que eu vou fazer? Eu posso colocar Deixa eu ver se vai rolar isso aqui Vou diminuir Esse tamanho aqui Vou agrupar isso aqui Vou fazer isso aqui Isso aqui eu vou remover Porque eu vou fazer uma cópia desse E jogar aqui Isso aqui eu vou agrupar Não, não era para agrupar tudo Não, não era para agrupar tudo Vou dar um disgroup Aqui, group E aqui eu removo E mesmo esquema Copy E jogo para cá Deixa eu ver se dá para eu fazer isso aqui Diminuir mais Ficou legal, né? Legal Beleza Bom, não dá para ser perfeito, né pessoal? Mas dá para a gente entender perfeitamente bem O que está acontecendo R1 Servidores aí Bem grandão Olha só Essa Esse enlace Como sai do rádio Do Desse enlace Desse switch aqui Vou colocar aqui Vou colocar aqui para baixo Porque Deixa eu ver se eu consigo Legal Gosto de fazer um negócio Bem legalzinho Diminuir Diminuir esse switch aqui também Vou deixar o S2 Sempre o switch Eu vou deixar Nesse caso aqui Vou deixar assim Isso aqui Vou diminuir mais ainda Seria o cabo do link É, mas e minha antena? Agora esse cabo vem para baixo Beleza Vou pegar aqui Vou fazer um novo enlace Para uma outra posição Agora eu vou pegar isso aqui Vou fazer um outro enlace Para uma outra posição O mesmo esquema Um novo Um novo RB Um novo switch E um novo tudo Aí vai lá S3 R3 E o enlace Outro enlace Copiei Regirecionei aqui Posicionamento Beleza Tá ficando legal né Então Dessa aqui Eu tenho um enlace Que fecha nessa Aqui eu tenho um enlace Que fecha nessa E agora eu vou multiplicar Eu vou jogar daqui Para frente Daqui para cá Então vamos lá Na verdade eu vou pegar Isso, isso, isso Fiz isso aqui Vou jogar aqui Vou jogar aqui Para cima Melhor Então essa daqui Vai sair daqui Deixa eu virar ela Vai ficar perfeito Mas A ideia Vocês vão entender A ideia Do desenho Isso aqui Isso aqui E aqui Autentica Mais Novos clientes Um Dois Três Daqui do três Levo quatro Posso mudar depois A ordem Qualquer coisa Mas eu vou deixar Nessa sequência Puxei um para cá Agora eu vou fazer Copiei e colei De novo Aqui Joguei um outro Aqui que vai ser O quinto Certo Vamos lá De novo Puxei aqui Que vai ser Um Vou colocar seis E assim Vou puxar mais outro Vou puxar daqui Para cá Que vai ser O seis Sete Preciso de mais três Desse aqui Posso jogar aqui também Vai ser o oito Mais um Vou puxar daqui Que vai ser Vou colocar nove Preciso de mais um Deixa eu ver Vamos lá Eu vou jogar ele aqui Esse aqui Bom Deixa eu ver se dá Para eu fazer Uma rotação Aqui dele Deu Então vou jogar ele aqui Vou rotacionar mais Se o nove está aqui Vou jogar para o nove Deixa eu aumentar aqui O tamanho do meu Vou colocar para o meu Não Não adianta Bom Vou tentar diminuir ele Só um pouquinho Na verdade Eu poderia até Diminuir todos Colocar como dez Beleza pessoal Mais ou menos a ideia Foi essa Consegui aí Colocar dez torres Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Torres E cada torre dessa Vai autenticar o cliente Mais próximo Da onde ele estiver Por exemplo O cliente daqui Dessa região Desse bairro Vai se autenticar aqui Não tem por que ele autenticar aqui Certo O cliente que está aqui atrás Aqui O pessoal que está aqui Ele já está aqui Porque ele vai autenticar aqui Não adianta Esse cliente estar aqui E passar por isso aqui Autenticar aqui Você já imaginou O tráfico O tanto de tempo Que ele demora Para vir fazer uma autenticação Aqui no servidor MKAUT Ele tem que passar Por tudo isso daqui Se a sua rede Está com sinal ruim Não está Não está passando legal Ou tem muito tráfico Tem vários problemas Aí no meio Até ele autenticar aqui A banda dele Nunca vai chegar O que você vende Para ele Por isso Tem que ser feito Essa ideia aqui Para você entender Que você tem que autenticar O seu cliente O mais próximo possível Entendeu Então pô Faz de conta Que cada bairro desse aqui Onde tem uma torre dessa Tem aí 10 km Ou 5 km Vai sei lá Uns 5 km Então pessoal Vai lá Coloca uma torre Coloca as roket Coloca as base station Vai lá Coloca um micro tick Coloca um switch Zinho lá na ponta Do micro tick E daqui Os clientes autenticam aqui Nessa RB Que essa RB Fecha um enlace Com essa outra Que fecha 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 com a principal Somente o enlace A autenticação Vai ser aqui nessa RB Que vai buscar O MKAUT Aqui a autenticação Tá Ele não vai fazer Todo esse processo aqui Pra passar a autenticar aqui Na verdade Ele até autentica Só que ele não precisa Fazer tudo isso Entendeu Ele vai autenticar aqui O único que ele vai puxar de lá Vai ser a comunicação Da internet Que vai estar o MKAUT também Então pessoal Com isso Você consegue deixar Sua rede muito mais Gerenciada E você consegue Colocar o dedude Pra você Fazer o monitoramento Aí Sem precisar pagar Software de monitoramento Coloca o dedude Aí Fazer o monitoramento Utilizando aqui Base Station Ubiquiti Rocket M5 RB450G Cada RB dessa Você consegue suportar Uma base de 200 clientes Conectado Tudo com Autenticação via PPPoE e Radians Aqui eu coloquei Um link Básico Claro que Essa estrutura É muito grande Pra um link ADSL Então você poderia Montar aqui também Vários ADSL Fazendo balas E uma RB Pra fazer balas Não pra fazer isso aqui Não misture balas Com autenticação De clientes Não faça Essa besteira Daqui pra frente Fica muito fácil Fica muito mais fácil Você gerenciar No dedude Você vai colocar Monitoramento do link Do seu DNS Da sua RB principal Do seu servidor MKALT Do seu servidor VoIP Do seu Do seu ponto a ponto Das suas antenas Que transmitem sinal Para os clientes Do seu ponto a ponto Que é muito importante Se cai Se a antena caiu Pô Ferrou Entendeu Aqui pessoal Eu fiz um segmento Só que eu não fechei Todos eles estão Trabalhando Com o roteamento dinâmico Só que aqui Por exemplo Dessa Da Torre 9 Eu poderia jogar Aqui O enlace Da 9 pra 7 E da 7 Pra 8 Ou então Da 10 pra 7 É Da 10 pra 7 Fica melhor Da 10 pra 7 E da 7 E da 7 Pra 8 Por exemplo Se cai O enlace Aqui Esse aqui caiu Essa antena aqui Fazia isso Se ele está fechando aqui Aqui que seria a entrada Do link dele Aqui nessa parte aqui Vou fazer o seguinte Vou fazer assim Querer fazer um negócio aqui Mas não ficou muito legal Bom Como eu estou mexendo aqui Como eu estou mexendo aqui Com o sistema Igual o Photoshop Não tem problema Porque eu faço isso aqui Coloca aqui Um 4 E aqui um preto Foi uma bosta Mas beleza Ó pessoal Caiu esse link Aqui ó Esse enlace Esse enlace aqui caiu O que vai acontecer Basicamente Isso aqui não ia ter mais internet Não ia alimentar Mas essa aqui também Não tinha internet Ferrou Isso aqui está condenado Não pessoal Fazendo o SPF De forma correta Ele ia fazer o seguinte Esse último cara Como ele não caiu Caiu aqui na frente Mas ele está ativo O que caiu Foi o enlace Do link Assim O link que leva Toda essa parte Beleza Você fechou o enlace aqui No R10 com o R7 O R7 vai sair Toda essa saída aqui Os clientes que estão aqui Os clientes que estão aqui Vai sair por onde? R5 R7 Vai sair pelo R10 Ou pelo R8 E vai vir E autenticar a internet Copiei errado Caramba Pô caiu aqui O R2 caiu Eu só tenho uma rota Que vai para o R4 Que sai daqui Tá Nesse caso aqui Não Espera aí Fiz errado Não Mas aqui é um enlace Aqui E aqui seria outro Não Mas esse fecha com esse aqui É isso mesmo Pessoal Então é o seguinte Só tenho duas saídas Vamos pensar assim Se a minha primeira saída É o seguinte Essa aqui cai Ela vai prejudicar Esses clientes Toda essa base aqui Vai ser prejudicado Só que Se eu tiver feito o SPF De forma correta E eu fechei aqui O 10 com o 7 O 7 com o 8 O 7 Ele vai vir aqui Ele vai fechar aqui Ele vai fechar esse enlace Ele fecha esse enlace Aqui no SPF Oh merda Oh merda E consegue E consegue Menos isso aqui Não pode cair os dois Essa saída Essa saída aqui O R5 Que atende o R5 Que atende o R3 Porque o R3 caiu o que? Caiu o link Caiu aqui O enlace Que levava para o R3 Só que os clientes Que estão aqui no R3 Vai puxar a conexão Do R5 Lembrando Que eles vão autenticar Aqui nessa base E vai buscar a internet Saindo por aqui Chegando até o MKAUT Então é isso Que eu queria ter mostrado Para vocês Com esse desenho Qual que é a ideia De uma rede roteada Pessoal Entendeu? Então se cai um lado Você fecha o outro lado De forma correta Ele vai buscar E vai autenticar E vai liberar a internet Normalmente Você no dedude Vai identificar Que o enlace Do R1 Com o R3 Caiu E você vai ter que Arrumar isso O mais rápido possível Entendeu? O que não pode acontecer É de cair os dois enlaces Ou os três Ou o quatro Ou os cinco Lembrando Que da sua R1 Você pode sair Com quantos enlaces Você quiser Para fazer um retorno Na sua rede E fazer uma redundância Claro que isso Você vai gastar Com a antena Vai gastar Com mão de obra Vai gastar Com o projeto Vai gastar Com a ideia Só que A sua rede Nunca mais vai ter Problemas graves Entendeu? Então você Com uma estrutura dessa Você consegue Administrar muito bem O seu provedor A sua rede E essa é uma grande ideia Pessoal Isso realmente É a grande ideia E é o pulo do gato Para quem tem um provedor E realmente Quer aumentar mais clientes No seu provedor Pensa pessoal 10 torres Se você autentica 200 clientes Em cada torre Quantos clientes Você tem? Claro Para você autenticar 200 clientes Você precisa ter link De saída Você precisa ter link Dedicado Precisa ter banda boa Precisa ter uma conexão Muito top A sua estrutura aqui Te garante Muito Muito cliente Conectado Só que o seu link Não seguraria Tudo isso aí Se você tem link Espero que vocês gostem Espero que vocês curtam O conteúdo Se você gostou Desse vídeo Clique no joinha Compartilhe o vídeo Inscreva-se no canal E lembrando pessoal Caso queira Entrar em contato Na descrição do vídeo Está aí Todas as formas de contato Telefone Skype WhatsApp E-mail Pessoal Pode entrar em contato Beleza? Então Pessoal Se estiver precisando De serviço O meu Skype Está disponível E o telefone também Ok? Fui pessoal Até o próximo vídeo Valeu!